Viajar é mais do que colecionar carimbos no passaporte. É uma jornada pessoal. Cozinhar vai além de ingredientes na panela. É afeto ao redor da mesa. Decorar extrapola paredes, janelas e objetos. É transformar a casa em lar. E a última moda? Não importa. Tendência mesmo é ser você. A vida é feita de experiências. E delas nascem as melhores histórias. E todas se encontram em Nossa, o canal de Lifestyle do UOL. Seja bem-vindo ao seu novo conteúdo multiplataforma sobre estilo de vida. Um jeito diferente de falar sobre viagem, cozinha, casa e moda. A cada temporada convidamos um curador que vai propor temas e apresentar novos criadores. E trazemos tudo isso pra você em vários formatos. Em webséries, documentários, reportagens especiais e ensaios fotográficos. No UOL e nas suas redes sociais favoritas. Experiências reais e inspiradoras. Histórias de gente de verdade. Nossa. Histórias de todos nós.